Olá, seja muito bem-vindo ao Sã Doutrina. O Sã Doutrina é um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que oferece a você gratuitamente um curso básico de teologia reformada. Esse é o nosso sexagésimo terceiro programa Sã Doutrina e nesse programa nós daremos, o programa de hoje, nós daremos início a um novo assunto, a um novo grande tema no nosso curso. Nós começaremos uma série de estudos em soteriologia, mas antes de entrarmos nesse assunto, antes de explicarmos o que é soteriologia, nós vamos relembrar o que nós estudamos até aqui nesses 62 programas de Sã Doutrina. Vamos lá. Nós tivemos dois programas tratando de prolegômenos, né? Essa palavra estranha, essa palavra diferente que nós não utilizamos normalmente no dia a dia. Nós vimos, né? O que significa prolegômenos, né? As palavras iniciais, a introdução sobre algum assunto. No caso, então, nós tivemos dois programas falando sobre prolegômenos, né? Introdução aos estudos teológicos. Depois, nós estudamos bibliologia. Nós tivemos três programas sobre bibliologia, né? O que são as escrituras, o que é a Bíblia, né? As suas características, a sua inspiração, inerrância, autoridade, suficiência, né? A sua confiabilidade, enfim. Então, dois programas sobre prolegômenos, três programas sobre bibliologia, depois vinte programas sobre teontologia. O que é a teontologia, né? Dúvidas específicas? Volte lá nos nossos programas, lá nos primeiros programas, né? Pra relembrar ou pra conhecer se você não conhece, pra compartilhar com aquelas pessoas que você conhece, que gostam de teologia. Então, você fique à vontade aí pra compartilhar e fazer esses nossos programas aí mais conhecidos. Então, nós tivemos vinte programas sobre teontologia, que é o estudo sobre o ser de Deus e as suas obras. Depois, nós tivemos dezoito programas sobre antropologia, né? O que é o homem segundo as escrituras, né? Porque se tem alguém que tem autoridade pra falar sobre quem é o homem, é aquele que criou o ser humano. E ele explica, ele nos ensina sobre quem nós somos na sua palavra. Então, nós tivemos dezoito programas sobre antropologia e depois dezenove programas sobre cristologia. Quem é o Senhor Jesus Cristo? O que ele fez por nós, né? Inclusive, existe uma conexão muito íntima entre cristologia e antropologia. Na verdade, existe uma conexão entre todos esses assuntos, né? Mas de um modo mais estreito, ainda mais íntimo, sobre a pessoa do Salvador. E agora nós vamos iniciar um estudo sobre soteriologia, né? Sobre a doutrina da salvação, a doutrina da aplicação da salvação, também nós vamos falar sobre isso. E, obviamente, depois desses estudos, nós vamos estudar pneumatologia. Mas isso, bem mais à frente, nós teremos aí de vinte a vinte e cinco programas, Deus permitido, sobre soteriologia. Então, se prepare, tá? Pegue aí o seu bloco de anotações, o seu computador, o seu celular, né? Aquilo que você usa aí pra anotar e fique à vontade pra assistir uma vez, duas vezes, pra compartilhar, porque é muito importante, é maravilhoso, pela graça de Deus, esse assunto no qual nós vamos nos debruçar. Então, prolegômenos, bibliologia, teontologia, antropologia, cristologia e agora, Deus permitindo, iniciaremos, a partir do programa de hoje, programa de número sessenta e sessenta e três, uma nova, uma nova, um novo caminho de estudos, né? Uma nova classe aí de estudos, os estudos de soteriologia, ok? Dito isso, então, especificamente no programa de hoje, nós vamos começar, então, soteriologia, né? Estudar a soteriologia. Agora, de modo mais específico, hoje nós teremos uma espécie de prolegômenos à soteriologia, né? Introdução aos estudos soteriológicos, podemos dizer assim. Então, nós refletiremos sobre as considerações iniciais que devem ser feitas em relação a esse tema tão fundamental. Então, nós faremos algumas considerações iniciais muito importantes, inclusive fazendo referência, conexões, né? Estabelecendo relações com aquilo que nós já estudamos. Então, essa é a primeira parte do programa de hoje e uma segunda parte, nós, ou melhor dizendo, na segunda parte, nós falaremos sobre um conceito muito importante, fundamental também nos estudos de soteriologia, que é o conceito de paradoxo, tá? E fique tranquilo, não é algo que é somente teórico e que não tem prática, né? A ideia é que tudo que nós estudamos aqui, nós devemos, pela graça de Deus, primeiro, experimentar a nossa vida, colocar em prática na nossa vida e compartilhar com as pessoas, né? Nós sempre partimos do princípio que não existe uma aula prática. A aula, ela é sempre teórica, no bom sentido. O que existe é uma aula boa, uma aula ruim e nós esperamos, pela misericórdia e graça de Deus, que as nossas aulas, que os programas tenham utilidade para o povo de Deus, a começar por nós, né? Começar a nossa vida. A prática é aquilo que decorre de uma teoria boa pela graça de Deus. A prática é aquilo que nós devemos fazer depois da nossa aula, né? Mas não existe, nós partimos do princípio que não existe uma aula prática. Prática é aquilo que nós colocamos em prática, são as nossas atitudes depois que nós ouvimos, né? Ouvimos as doutrinas, ouvimos a palavra de Deus, ouvimos uma aula, enfim. Então, nós teremos, então, esses dois momentos, as considerações iniciais e depois, o que é esse conceito de paradoxo? A princípio, eu sei que parece algo distante, algo teórico, algo muito, entre aspas, filosófico e que não teria nenhum tipo de aplicabilidade, mas nós queremos deixar bem claro que não é nada disso. É um conceito muito importante e que nasce, embora não com essa palavra, mas que é ensinado nas escrituras, tá? E então, espere um pouquinho, não desanime com esse nome estranho, tá? E a nossa esperança é que nós percebamos a importância disso, para que nós entendamos corretamente, segundo as escrituras, aquilo que é ensinado em soteriologia. O que é salvação? Como ocorre a salvação? Nós já vimos, já estudamos quem é o Salvador, mas até que a obra dele seja aplicada em nossa vida, nós ainda não estamos salvos. Na cruz foi feito tudo que é suficiente e necessário para a salvação, mas a realidade que Cristo conquistou ali na cruz, ela deve ser aplicada em nossa vida. E nos estudos de soteriologia, nós vamos buscar refletir com calma, de maneira, vagarosamente, com atenção, como que é aplicada a obra de Deus em Cristo em nossa vida, né? E nós vamos fazer isso em soteriologia e depois, mais à frente, também em pneumatologia, com as devidas diferenciações de uma área em relação à outra, tá? Então, antes de entrarmos também no assunto, além daquilo que nós já falamos, né? Eu quero só aqui já fazer uma primeira indicação bibliográfica. Normalmente, nós fazemos isso lá no final do nosso programa, você sabe. Mas aqui, é só para apresentar o livro básico, além das escrituras, obviamente, nós vamos ler, como nós já fizemos isso em todos os programas, muitos textos bíblicos, fazendo algumas considerações iniciais em cada um deles, né? Mas nós vamos apresentar aqui o nosso, uma espécie de guia de estudo, tá? O livro Salvos pela Graça, a doutrina bíblica da salvação, escrito pelo Anthony Huckman, o mesmo autor que nos ajudou também, né? Ao qual nós fizemos bastante referência, quando nós estávamos nos nossos estudos de antropologia. E antropologia, nós estudamos também boa parte do livro, boa parte não, na verdade, todo o livro, além de outros livros, mas estudamos todo o livro de forma básica, o livro do Anthony Huckman, que tratava sobre antropologia, que é o livro Criados à Imagem de Deus. E aqui voltamos, né? A fazer outras referências ao Anthony Huckman, agora no livro Salvos pela Graça, da editora Cultura Cristã. Esse é um livro texto aqui do nosso programa e no final do programa, nós vamos também fazer referência ao professor do Anthony Huckman, que é o Herman Bavinck, mas isso nós vamos deixar para o final. Então, aqui são as considerações iniciais das considerações iniciais. Vamos, então, às as considerações iniciais do nosso assunto, tá? Quais devem ser aquelas considerações, aquelas palavras iniciais fundamentais sobre o estudo da salvação, sobre o estudo da soteriologia evangélica e reformada. Vamos lá, então. Primeira consideração é que nós devemos lembrar, isso aqui é fundamental, é que a palavra de Deus, as escrituras sagradas, são a fonte, o fundamento sobre o qual nós devemos construir a nossa compreensão, o nosso entendimento sobre a salvação, somente a escritura. Aí você, de repente, pode perguntar, mas por que a gente está utilizando o outro livro? Não, o outro livro é só um guia de estudo. Nós vamos basear, inclusive esse livro, né, o livro aqui do Anthony Huckman, o Salvos pela Graça, ele vai ser julgado pelas escrituras, ok? Então é só um guia de estudo, tá? Na verdade, o nosso fundamento é a palavra de Deus, a Bíblia sagrada, ok? Lembre-se também que além dessa, desse fundamento, né, nós devemos lembrar que esse fundamento, ele é interpretado por ele mesmo, ou seja, a escritura interpreta a própria escritura. Então, a primeira afirmação que nós fazemos é que a Bíblia é o fundamento. Agora, decorre disso uma outra informação. Quando eu abro as escrituras e começo a ler as escrituras, estudar, meditar, eu tenho que interpretar a escritura a partir da própria escritura. Eu não devo interpretar a escritura a partir de um elemento externo à escritura. Nós não vamos interpretar a escritura à luz de algum outro teólogo, inclusive do Antony Huckman, tá? Nós pedimos ajuda a ele, né? Aquela ideia de que nós subimos no ombro de um gigante para enxergar de um modo melhor. Mas nós não vamos interpretar a escritura à luz do Antony Huckman, mas o Antony Huckman vai ser interpretado à luz da escritura, ok? Isso vale para esse autor ou para qualquer autor. Então, é o sola escritura, somente as escrituras, é o tota escritura, é toda a escritura sendo interpretada por ela mesma, ok? Isso nós vimos um pouco nos nossos estudos lá de bibliologia, né? Nós vimos o que é escritura, as características da escritura e também algumas regras gerais sobre a interpretação correta da escritura. E essa é a primeira e principal regra. A escritura interpreta a própria escritura. E isso nós temos que frisar muito, porque quando nós lemos e quando nós nos depararmos com textos mais complexos, mais difíceis, nós temos que lembrar dessa regra. Então, quando eu estou diante de um texto que a princípio é mais difícil e a princípio é mais obscuro, eu não vou para algo externo para jogar a luz nesse texto. Eu vou para a própria escritura, num texto que fala sobre o mesmo assunto, mas que tem mais luz para jogar luz nesse texto que é mais obscuro. Lembremos disso, eu tenho que lembrar disso. Lembremos todos nós disso, ok? Então, duas considerações por enquanto. A terceira é que o entendimento reformado das escrituras começa com o conhecimento da soberania soberania de Deus sobre todas as coisas, obviamente incluindo a salvação do ser humano. Grave isso. Escritura é a base, fundamento único. Segundo lugar, consequente desse, a escritura interpreta a própria escritura. E aí já fazendo um exercício, se nós levamos isso a sério e devemos levar, nós temos que entender que existe algumas verdades que são inegociáveis. Na verdade, todas as verdades ensinadas na escritura são inegociáveis. Uma das principais, talvez a principal é que Deus é soberano sobre tudo. Não se esqueça disso. Quando estiver estudando salvação, ele é soberano sobre tudo. Isso inclui, obviamente, a sua soberania sobre a salvação. Lembremos disso, tá? E continuando aqui, um dos ensinamentos centrais das escrituras é o de que nós somos salvos inteiramente, não é parcialmente, nem a maior parte. O homem, perdido em seus pecados, lembra disso lá em antropologia? Estávamos não doentes, mas mortos em nossos pecados. O homem é salvo inteiramente pela graça de Deus, por meio da poderosa obra do Espírito Santo. Isso nós vamos ver mais especificamente lá em antropologia, mas já vamos ver em partes aqui também em soteriologia, obviamente. Então, Deus salva inteiramente pela graça, por meio da poderosa obra do Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade, tendo como base o quê? A obra perfeita, poderosa e redentora, suficiente do Redentor Jesus Cristo. Então, Deus salva pela graça, mediante a obra suficiente, poderosa do Espírito Santo, que aplica em nós a obra suficiente, poderosa, que Cristo fez lá na cruz do Calvário. Isso é ensinado na escritura de Gênesis e Apocalipse. claramente, essa é a grande ênfase. E nós devemos lembrar disso quando nós estivermos diante de alguns textos um pouco mais difíceis e que aparentemente apontam numa direção talvez diferente. Lembre-se disso. É isso que as escrituras ensinam. Deus soberano, salvando soberanamente, totalmente pela sua graça, onde o Espírito Santo aplica a obra de Cristo suficiente em nossa vida. Lembremos dessas ênfases porque essas são as ênfases ensinadas claramente nas escrituras sagradas. continuando, e aí aqui já começa um ponto assim muito rico e interessante que vai guiar boa parte das nossas aulas. Ao mesmo tempo que nós acabamos de afirmar isso, nós afirmamos isso aqui também. Ao mesmo tempo, a mesma escritura ensina que Deus nos salva não como robozinhos ou como marionetes. Ok? Isso tem que ficar muito claro. Mas ele nos salva como pessoas, como eu e como você. Pessoas que fazem escolhas. Sendo assim, nós devemos ser ativos em nossa salvação, entendendo a salvação aqui como um processo. A Bíblia, de uma maneira misteriosamente profunda, ela combina ao mesmo tempo a soberania de Deus e a responsabilidade humana no processo da salvação. E por outro lado, nós temos que lembrar, temos que lembrar aqui obrigatoriamente que nós só amamos a Deus porque ele nos amou primeiro e a ele como consequência, portanto, seja dada ou sejam dadas toda a honra e toda a glória. Tá? Então todos esses elementos juntos. Deus soberano, ele salva de modo soberano, totalmente, inteiramente pela graça. O Espírito Santo age poderosamente, se ele não agir não existe salvação. O Espírito Santo age poderosamente na salvação, aplicando a obra suficiente, poderosa de Cristo em nossa vida. Ah, então quer dizer que o homem é um robozinho, é uma marionete nesse processo? Não, porque a Bíblia não ensina. Ele nos salva como pessoas. Pessoas que fazem escolhas. E nós vamos ver em que condições essas escolhas são feitas. Na verdade, nós já vimos bastante quando nós estudamos em antropologia, tá? Dúvidas sobre isso? Volte lá nos programas de antropologia, pra gente entender o processo do homem antes, ou melhor, as características do homem, né? A condição do homem antes do pecado, depois do pecado, depois do pecado agora com a graça de Deus em Cristo e o homem glorificado. Esse é um processo que, esse é um processo não, essa é uma realidade que vai ser experimentada depois da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. O homem faz escolhas, mas ele faz escolhas dentro de algumas condições, ok? Então lembrar de todas essas verdades quando nós estivermos estudando, na verdade nós já estamos estudando o processo soteriológico, a soteriologia. Mais uma consideração importante, quando nós estudamos soteriologia, obviamente, há uma relação clara com a cristologia, nós já citamos essa verdade. Nessa relação entre soteriologia, o que é a salvação, o estudo da salvação, de como ocorre a salvação, e cristologia, né? O estudo sobre a pessoa de Cristo e as suas obras, nessa relação entre essas duas, essas duas áreas de estudo, nós devemos lembrar que Cristo, em sua total obediência ao Pai e pelo seu sofrimento, pela sua morte, pela sua ressurreição, ele nos conquistou, ele conquistou-nos a salvação do pecado e de todas as suas consequências. Entretanto, essa obra salvífica do Senhor Jesus Cristo não tem ainda nenhum valor até que ela seja aplicada ao nosso coração e a nossa vida pelo Espírito Santo. Então, o Pai elege, Cristo concretiza a obra da salvação, mas enquanto essa obra não é aplicada em nossa vida pela ação irresistível, soberana, perfeita e suficiente do Espírito Santo, essa pessoa ainda não é salva. O Pai elegeu, Cristo, o Pai nos elegeu, ele inclusive enviou o filho para morrer na cruz do Calvário, o filho morre na cruz do Calvário, ressuscita, mas ele conquista a salvação, agora essa obra tem que ser aplicada na vida do seu povo. Até que essa obra não seja aplicada, essa pessoa não é salva. E quando nós estudamos soteriologia, nós estamos buscando entender, a partir das Escrituras, como se dá essa aplicação da obra de Cristo, que foi enviado pelo Pai na vida do ser humano que estava perdido, morto nos seus pecados. Então, é isso que nós vamos buscar estudar. Uma outra consideração é que o estudo da aplicação da obra da redenção ao povo de Deus, como nós vimos, vou repetir aqui, é chamado de soteriologia. E esse termo, soteriologia, ele vem de duas palavrinhas gregas, soteria e logos, que significam a doutrina, juntas significam a doutrina da salvação. Soteriologia, né? Soteria, soter, tem a ver com salvação, traz as ideias de salvação e logos, logia, o estudo, uma palavra sobre, um discurso sobre. Então, soteriologia é uma palavra sobre salvação. É um estudo sobre a salvação. É a doutrina sobre a salvação. Ok? Um outro ponto muito importante, né? Um outro destaque que nós devemos fazer aqui nesse início, é que a perspectiva do curso Sã Doutrina, sobre esse assunto e sobre todos os demais assuntos que nós já estudamos, estamos estudando, iremos estudar, Deus permitindo, é uma perspectiva que nós podemos chamar de uma perspectiva evangélica reformada. Evangélica porque está calcada na tradição, né? Da fé evangélica, genuinamente evangélica, biblicamente entendida como evangélica. Reformada porque também ecoa os princípios lá da reforma protestante, que nós já citamos em outras aulas e eu repito de modo bem breve aqui pra nós aqui. O princípio do sola scriptura, a nossa fé deve estar baseada somente nas escrituras. O princípio do sola gratia, nós somos salvos pela graça de Deus, somente e tão somente pela graça de Deus. Mediante a fé, sola fide, somente, nós somos salvos pela graça mediante a fé, sola fide. Mediante a fé em quem? No Senhor Jesus Cristo, solos Christos. E porque nós somos salvos somente pela graça, mediante a fé, no Senhor Jesus Cristo, o único Redentor e isso é ensinado na palavra de Deus, por isso toda honra e toda glória devem ser dada somente a Deus, sole del glória. Então, é isso que nós queremos dizer quando nós afirmamos que a perspectiva que nós defendemos no nosso programa é uma perspectiva evangélica reformada. E aqui é muito importante lembrarmos juntos que a soteriologia reformada, a soteriologia evangélica reformada, ela possui muitos pontos em comum com outras tradições. Por outro lado, ela possui algumas ênfases que são muito específicas e muito distintas e entre essas ênfases nós queremos destacar as seguintes. A primeira ênfase que distingue a perspectiva evangélica reformada das demais perspectivas é que, em primeiro lugar, o fator que determina a salvação de alguém é a graça de Deus e não uma decisão do homem que está morto nos seus pecados, embora a decisão humana tem um papel significativo no processo da salvação. E aqui já vai uma dica, quando nós vamos estudar soteriologia, nós vamos às vezes nos referir ao processo de salvação e às vezes o ato da salvação. Dentro do processo de salvação tem algumas coisas que são pontuais. Por exemplo, regeneração, nós vamos estudar, é pontual. Regeneração não é um processo, é algo que ocorre no momento. Agora, santificação não é algo que ocorre no momento, santificação é algo que ocorre dentro de um processo. Aqui já uma dica para a gente entender, tá? Então, quando nós nos referimos a essas características que distinguem a perspectiva evangélica reformada das demais perspectivas, essa é a primeira. Esse é o primeiro ponto, né? Alguém só é salvo única e exclusivamente pela graça de Deus e não pela decisão que o homem toma, o homem que estava morto. Mas, calma, mas a decisão humana, ela tem algum tipo de importância, sim, dentro do processo de salvação. O segundo ponto, que distingue a perspectiva evangélica reformada das demais perspectivas. A aplicação da salvação ao povo de Deus tem as suas raízes no decreto eterno de Deus, que foi feito lá na eternidade passada, segundo o qual ele escolheu o seu povo para a vida eterna. Nós falamos muito sobre isso em Cristologia, principalmente nos últimos programas, ok? Essa escolha que Deus fez lá na eternidade, salvando o seu povo, ela não foi feita a partir de algum tipo de mérito humano, ou tendo como base qualquer tipo de mérito humano, porque o homem não tem nenhum tipo de mérito no processo da salvação, mas segundo a vontade soberana, santa e perfeita de Deus. Esse é outro princípio que vai guiar todo o nosso estudo e não foi inventado pelo homem, está nas escrituras. O homem é salvo pela graça de Deus sem nenhum mérito do homem, porque o homem não tem mérito, ele está morto, ele estava morto antes da graça de Deus, depois do pecado, depois de Gênesis 3 e antes da graça de Deus, o homem está morto nos seus delitos e pecados. Não há um justo, nenhum sequer e o homem não pode fazer ele sozinho nada para a sua salvação, ok? Um terceiro destaque que nós devemos fazer aqui que distingue a perspectiva evangélica reformada das demais perspectivas, no que tange a salvação, é que embora todos os que escutam a mensagem do evangelho sejam convidados a aceitar a Cristo e aceitar a salvação e são honestamente conclamados a tal aceitação, a graça salvadora de Deus, no sentido mais restrito da palavra, não é universal, mas é particular e definida, sendo concedida somente aos eleitos de Deus, aqueles que foram escolhidos por Deus em Cristo para a salvação. Isso nós vimos também em cristologia. E eu sei que isso é um ponto que provoca muitas dúvidas. Deus, ele tem o seu povo, que ele é chamado, né? Dos seus escolhidos, dos eleitos. Agora calma, antes de, antes de você desistir do programa aqui agora, quem são os eleitos? Os mais ricos? Os mais bonitos? Somente os reformados? Ou melhor, os reformados? Não é isso? Os eleitos de Deus são aqueles que se arrependeram e se arrependem dos seus pecados. São aqueles que ouvem o evangelho se arrependem e continuam se arrependendo dos seus pecados. São aqueles que ouvem o evangelho e além de se arrependerem, creem no Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, como seu único Redentor. E quando existe real, verdadeiro arrependimento e fé, confiança no Senhor Jesus Cristo, essa pessoa, se é verdade, se é verdade que ela se arrependeu e creu em Cristo, ela sabe que isso não veio dela, veio pela graça de Deus. Se não fosse Deus nos amar, nós não o amaríamos. Se não fosse Deus nos escolher, nós não o escolheríamos. Se não fosse o Espírito Santo tocar em nosso coração, nós continuaríamos mortos nos pecados, mas porque ele tocou no nosso coração, os nossos olhos se abriram, as escamas caíram, nós nos vimos horrorosos, nós vimos a beleza de Deus, nós nos arrependemos e nós passamos a crer no Senhor Jesus Cristo, pela graça de Deus. Mas nós tivemos que nos arrepender, tivemos que ter fé, mas fizemos isso sozinhos, sem a ajuda do Espírito Santo? Nunca. As duas coisas ao mesmo tempo. Soberania de Deus, responsabilidade humana. As duas coisas ao mesmo tempo. Estamos só no começo, são só as considerações iniciais, tá? Mas uma, continuando a nossa argumentação, um quarto ponto que distingue, uma quarta verdade que distingue a perspectiva evangélica reformada das demais perspectivas, é que a graça salvadora de Deus é eficaz e ela é impossível de ser perdida, impossível. Agora, isso não quer dizer que deixados por si mesmos, os crentes, eles não possam desviar-se de Deus. Pelo contrário, significa que a vontade de Deus não permite que os seus escolhidos percam totalmente, definitivamente a salvação, ok? Então, quando nós afirmamos que a graça de Deus, ela é eficaz, impossível de ser perdida, nós não estamos partindo do princípio que o homem não pode se desviar, que um salvo não pode se desviar. O que nós estamos afirmando é que alguém que foi alvo da graça de Deus, ele embora possa se desviar, ele nunca vai poder perder finalmente, totalmente a salvação. Isso toca num ponto importantíssimo que nós vamos estudar, Deus permitindo, lá no final de sua teologia. Um dos pontos mais preciosos que a segurança da salvação. E aí eu te faço já uma pergunta, em que está baseado a sua segurança da salvação? É no seu desempenho ou no desempenho de Deus? Preste atenção nisso, assunto fundamental. E preste atenção nessa afirmação, a segurança espiritual dos crentes, no que se refere a sua salvação, obviamente, ela depende não de que nós seguremos nas mãos de Deus, mas de que Deus nos segura. É claro que nós devemos segurar nas mãos de Deus, tá? Nós não estamos dizendo que nós não devemos segurar nas mãos de Deus. Devemos sim, só que a pergunta aqui é outra. Será que se a sua, será que a segurança da sua salvação, se ela tivesse baseada no seu desempenho de ser fiel a Deus, você é seguro? Nós afirmamos, nós vamos fazer, nós vamos reforçar a afirmação. A segurança espiritual dos crentes depende não de que eles se segurem em Deus, mais de que Deus os segura. A nossa segurança está em Deus, não em nós. Nós devemos nos apegar e segurar em Deus. Mas nós, será que nós somos seguros por causa disso? Não. é porque Deus nos segura e nunca vai abandonar o seu povo. Nunca vai nos abandonar. E a quinta e última, o último ponto, a última verdade que distingue a ênfase ou as ênfases da perspectiva evangélica reformada das demais ênfases é que, embora a aplicação da salvação ao povo de Deus envolva em alguns momentos vontade humana e obras, e envolve sim, na santificação, é claro que tem vontade humana ali, claro. Na perseverança dos santos, é claro que o homem é chamado a trabalhar também. Pode ter certeza disso. Então, embora a aplicação da salvação ao povo de Deus envolva em alguns momentos vontade humana e obras, ainda assim, a aplicação da obra é do Espírito Santo. Porque inclusive nos momentos do processo soteriológico, onde o homem é chamado a trabalhar junto, o homem, inclusive nesses momentos, ele depende totalmente de Deus. E aí nós podemos afirmar que essas diferentes ênfases, elas caracterizam a chamada soteriologia reformada. E é importante destacar que embora a soberania de Deus, como você percebeu, ela seja realçada na aplicação da salvação ao homem, e não poderia ser diferente, por que que existe esse realce? Por que que existe essa ênfase? É porque as escrituras dão essa ênfase. E nós sabemos, por experiência, que se Deus não agir em nossa vida, nós estamos perdidos. É porque essa ênfase é verdadeira. Por isso ela é enfatizada. Agora, a teologia reformada, ela não nega de forma nenhuma, mas ela, pelo contrário, ela afirma, ela defende, ela afirma a responsabilidade humana no processo da salvação. Então, manter em equilíbrio definido pelas escrituras, essas duas verdades. Soberania de Deus, responsabilidade humana. Nessa ordem, porque o homem não é soberano, é Deus que é soberano. Nós dependemos totalmente de Deus, mas nós somos salvos como pessoas, pessoas vivas, que fazem escolhas, vivas aqui que eu falo não do ponto de vista espiritual, mas pessoas que fazem escolhas, que ouvem, que dizem sim, que dizem não. Nós não somos salvos como marionetes, nem como robozinhos, ok? Isso é só o começo, vamos lá. E para que nós possamos compreender essa relação entre soberania divina e responsabilidade humana dentro do processo, né, soteriológico, dentro da soteriologia, é bem melhor afirmar que Deus trabalha e o homem trabalha do que afirmar o que muitas pessoas afirmam que Deus faz a sua parte e o homem faz a sua parte. Por quê? Porque o homem, embora seja chamado a trabalhar em alguns aspectos dentro do processo soteriológico, inclusive no seu trabalho, ou seja, no trabalho que o homem é chamado a fazer, ele depende de Deus totalmente. Ele não trabalha sozinho. O homem é chamado a trabalhar em alguns momentos, como nós dissemos, mas inclusive no seu trabalho, se ele fosse deixado sozinho, ele não cumpriria o seu trabalho. E é melhor afirmarmos que dentro desse processo, em alguns momentos, Deus trabalha e o homem trabalha, inclusive no trabalho do homem, o homem depende de Deus, do que falar, olha, Deus faz a sua parte, agora o homem também tem que fazer a sua parte. Por que isso é frágil? Por que isso traz um equívoco? Porque a parte de Deus pode ter certeza que Deus sempre vai fazer e no nível da perfeição. Agora, será que a parte do homem ele faz nesse mesmo nível? Você sabe que não. Então, trabalho envolve esse movimento e o homem deve se movimentar em alguns momentos. Claro. Por que que existem alguns momentos em que o homem não se movimenta? Porque ele está morto. Quando você vê, nós vamos estudar, quando o homem, o homem depois de Gênesis 3 e antes da graça de Deus, como nós dissemos e nós estamos repetindo, ele está morto. Se algo não for feito, o homem continua morto. Então, um dos primeiros movimentos de Deus, uma das primeiras ações divinas, existem outras, tá? Mas só elencando um aqui, onde o homem não tem nenhuma participação, por exemplo, é na regeneração. Regeneração é o processo onde Deus implanta vida, onde antes não existia vida, existia morte. O homem participa disso? Obviamente não. Bíblicamente não, logicamente não, experiencialmente na nossa história não. Como que eu vou gerar vida em mim mesmo sendo que eu estou morto? Então, preciso de uma intervenção externa, divina. O homem, então, agora foi regenerado. O homem regenerado, ele sinaliza essa vida espiritual com arrependimento e com fé, ok? Esses são sinais de que a regeneração, ela operou na vida desse homem. O homem, então, agora se arrepende e tem fé. O arrependimento e fé são obras de Deus e, ao mesmo tempo, são respostas humanas à obra de Deus. Agora, perceba que, de novo, na santificação, esse processo onde o homem se despe do velho homem e se reveste do novo homem à luz do Senhor Jesus Cristo, é um processo que dura a vida toda e que o homem é chamado a trabalhar. Mas não nesse esquema, Deus faz a sua parte, você faz a sua parte. Não. Deus trabalha e o homem também trabalha. Inclusive, no trabalho do homem, o homem depende de Deus. Porque se a gente acha que é Deus faz a sua parte e o homem tem que fazer a sua parte, você pode ter certeza que a parte de Deus ele vai fazer perfeitamente e de modo santo e perfeito, nível da perfeição. Agora, se a nossa santificação depende também do nosso, da nossa parte sendo feita do nível da santificação sem a ajuda de Deus, então não tem santificação, porque a gente não consegue fazer sozinho. Então, é melhor afirmar na santificação, por exemplo, na perseverança dos santos, por exemplo, é melhor afirmar que Deus trabalha e o homem trabalha. Inclusive, no trabalho do homem, o homem depende totalmente de Deus. Essas são as ênfases ensinadas nas Escrituras, tá? Agora, se mesmo assim você ainda tem dúvidas sobre isso, faça o teste, né? Que é um teste que eu já propus anteriormente, só que agora eu vou propor pela última vez. Você daria conta da sua parte sozinho, sem a ajuda de Deus? Responda essa pergunta à luz das Escrituras e sendo honesto com você mesmo, olhando para a sua vida. Você sabe que você não dá conta. Nós dependemos da misericórdia e da graça de Deus. E agora, chegando ao final do nosso programa, nós vamos aqui ler um texto bíblico, terminar com o texto bíblico, né? Aquilo que é melhor, mais importante do que todas as nossas reflexões aqui e vamos pedir ajuda ao apóstolo Paulo em dois versículos, né? Ali em Filipenses, daqui a pouco eu vou anunciar o texto, nós vamos ler juntos, tá? Eu vou ler e você acompanha a leitura, onde Paulo nos ajuda a compreender um pouco mais sobre a salvação, especificamente sobre o que o Antony Huckman chama de misteriosa cooperação entre o trabalho de Deus e o trabalho do homem dentro do processo de salvação. Agora, especificamente dentro do processo de santificação. Então, vai ser projetado aí pra você, Filipenses, capítulo dois, versículos doze, a parte B e treze, tá? Filipenses dois, doze, o finalzinho do doze e o versículo treze diz assim, acompanha a leitura. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Perceba que na mesma carta, em versículos ali grudados, doze ou treze, você tem essas duas verdades que nós estamos comentando aqui nas nossas considerações iniciais. Esse é um texto, existem outros textos que nós vamos ver no próximo programa, mas perceba que no mesmo, numa mesma carta, na carta de Paulo aos filipenses, no mesmo capítulo, capítulo dois, um versículo depois do outro e você tem um versículo apontando pra uma realidade, um outro versículo apontando pra outra realidade, que na verdade fazem parte da mesma realidade. Então, perceba, versículo doze, a parte B, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. É Paulo dizendo aos irmãos ali da igreja de Filipos. Nós é que devemos desenvolver a salvação. E aqui salvação aqui é especificamente santificação. Ele não está pedindo pra você se regenerar, obviamente, ele está escrevendo pra crentes, ele está escrevendo pra cristãos. Então, desenvolvam a salvação de vocês. Isso aqui é santificação. Desenvolver a salvação é santificação, ok? Então, com temor e tremor, com essa atitude diante de Deus, atitude de reverência diante de Deus, o Deus Santo, na luta contra o pecado, se despindo do velho homem e se revestindo do novo homem à imagem do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui, responsabilidade humana. Agora perceba o próximo versículo treze. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. A princípio parece uma contradição, irreconciliável, mas não. A Bíblia afirma as duas verdades. Então, se você quer ser fiel às escrituras, afirme as duas verdades. E se a Bíblia não harmonizou, não tente harmonizar, no sentido de querer ou uma ou outra. Não, as duas. Responsabilidade humana, soberania divina. Soberania divina, responsabilidade humana. E aí, se você tem mais alguma dúvida, né? Porque eu havia afirmado anteriormente, primeiro tem que ser a soberania divina e depois a responsabilidade humana. Por quê? Porque essa é a ênfase das escrituras. Aqui também é. Embora apareça no versículo doze, não se engane. Embora no doze você tenha a responsabilidade humana, perceba o que está no treze. É pra que você, é pra que eu, pra que todos nós, todo o povo de Deus, desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Agora você desenvolve sozinho? Não. Quem efetua em nós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade? É ele, não nós. Nós que devemos fazer, mas nós só fazemos na força que vem dele. Então, perceba que aqui a prioridade é a soberania divina que torna possível a responsabilidade humana ser cumprida de forma a glorificar a Deus. Perceba então aqui, mais uma vez, na mesma carta, no mesmo capítulo, escrevendo para esse público específico, o público primário, a igreja ali de Filipos, e que vale pra todos os cristãos em todas as épocas, em todos os lugares. E um perto ali, grudado, versículo doze, versículo treze. Essas duas realidades. Nós vamos lidar com essas duas realidades por todo o curso nosso. Soberania divina, responsabilidade humana. E não nos esqueçamos da ênfase. Nós somos dependentes de Deus. Desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Mas não se esqueça que é Deus quem efetua em nós, em vós, tanto o querer desenvolver a salvação, como o realizar desenvolver a salvação segundo a sua boa vontade. Esse, então, é o início do nosso curso Sã Doutrina, especificamente voltado aqui para a soteriologia. Ok? Quero só fazer uma consideração, uma aplicação, tá? E uma indicação bibliográfica e nós terminamos o nosso programa de hoje. Lembre-se que o estudo da soteriologia, ele é fundamental, pois trata sobre como o homem é salvo, redimido do seu estado de morte, para a vida eterna, a comunhão perfeita com Deus eternamente. Lembre-se que todas as religiões e filosofias, todas as filosofias religiosas, todas as religiões filosóficas, elas possuem algum tipo de soteriologia. Elas querem dizer para você como que você é salvo. Nós vivemos em um mundo onde as mais diferentes vozes, os mais diferentes discursos querem nos convencer sobre como podemos ser salvos. Somente, lembre-se disso, somente o Criador possui autoridade para tratar desse tema e de todos os outros temas. E ele nos revela sobre isso em sua palavra. Nós somos salvos por ele, nós somos salvos para ele, pela sua graça, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo, dependemos totalmente da ação do Espírito Santo em nossa vida, nos transformando e nos salvando, não como robozinhos ou como marionetes, mas como pessoas que fazem escolhas. Sem a ajuda dele, escolhas erradas, escolhas de morte. Agora, com a ação dele em nossa vida, a ação redentora, redentiva dele em nossa vida, nós agora somos capacitados a fazermos escolhas de vida e ele conquista a nossa vontade e transforma e santifica progressivamente a nossa vontade para desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, segundo a boa vontade dele. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a entendermos e a experimentarmos cada vez mais essa gloriosa salvação, honrando o glorioso Deus. Quero terminar aqui indicando, já fiz a indicação desse livro, né? Salvos pela Graça de Deus, a Doutrina Bíblica da Salvação, do Anthony Huckman, editora Cultura Cristã, e aqui eu quero só indicar também o professor do Anthony Huckman. Você quer se aprofundar bem mais, o nosso curso é um curso básico de teologia, você quer se aprofundar, alargar o conhecimento, o professor dele aqui, ele vai poder te ajudar, né? Aqui nós estamos diante da dogmática reformada, são quatro volumes, nós já indicamos em outros assuntos, tá? E aqui esse tema da soteriologia, ele é tratado no volume três, tá? Dogmática reformada, o pecado e a salvação em Cristo, volume três do Anthony Huckman. Aqui no volume três você vai ter o início, inclusive de coisas que nós falamos aqui na nossa aula, tá? Mas de maneira muito mais profunda, muito mais pormenorizada e também no volume quatro, que fala do Espírito Santo, a igreja e a nova criação, volume quatro, aqui um do Herman Bavik, Dogmática reformada. Fica de indicação para a leitura, para aqueles que querem se aprofundar mais ainda nesse assunto. Bom, então, feitas essas indicações bibliográficas, nós estamos terminando o nosso programa Sessão Doutrina de hoje, que deu início, né? Está dando início a essa série em soteriologia. No próximo programa, nós iremos estudar o conceito de paradoxo, ok? Então, até lá, bons estudos, que Deus muito o abençoe. E aí que Legenda por Sônia Ruberti